Mas o que aconteceu com essa coisa? Saiu do ar. Vive saindo do ar. Será possível que a Cuca vai perder os próximos episódios do City? Mas você com certeza vai ficar sintonizado no City do Pica-Pau Amarelo. De segunda a sexta, três e meia da tarde, no Futura. Marmelada